Só comunicar a vocês que no final de semana a gente vai estar mais uma vez lutando, dessa vez vai ser em Russos. A gente vai estar representando não só a nossa equipe, como também em Calcaia. Eu vou estar levando três atletas aqui de Calcaia, que vão estar fazendo lutas no BGC Kickbox. Um evento que tem em Calcaia, trazendo atletas de todo o estado e até do Rio Grande do Norte, de fora. Então, espero contar com a presença de todos. A galera que esteja acompanhando a gente aí na CalipFM, como também no site esportivo. E a gente vai estar ao vivo também no Instagram, beleza, galera? A gente vai estar passando sábado, a partir das 19h, ao vivo, as lutas no Instagram, pelo Wolf Team, Professor Yuri Russo, beleza? Eu vou botar direitinho o escrito aqui e você vai poder acompanhar a gente ao vivo e torcer pela gente. Valeu, galera? Mais uma vez, vamos trazer vitórias aqui para Calcaia. Tamo junto. O Wolf Team até o fim, irmão. Doce! Meu nome é Italo Tavares, eu sou a equipe do Piscopatinho. Vou estar representando a Wolf Team em Bruxos, no evento BGC, no dia 19, onde eu vou estar lutando o kickbox. Conto com a presença de vocês. E aí galera, meu nome é CalipFM, que eu estou assistindo aqui no BGC, lá em Pucos. E conto com a participante de vocês. Vai representar a Wolf Team. E até lá, dia 19. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintos